E hoje a gente vai falar sobre sorteio no Instagram. Pode fazer? Não pode fazer? Tem que pedir autorização? Como funciona? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia e Instagram pra quem não é fotógrafo. Dica simples, fotografia pra celular e as últimas novidades da plataforma pra você. Não esqueça de se inscrever e acompanhar aqui no Instagram toda semana. Vamos lá! A gente sabe que fazer sorteio, dependendo da sua estratégia, do seu público, da sua marca, pode trazer resultados bem legais, dependendo do que você quiser. Porém, hoje eu não quero falar de estratégia. Hoje eu vou falar das regras, porque muita gente não sabe, que você tem que seguir se você quiser botar um sorteio no ar no Brasil. Vamos por partes. Primeiro, o Instagram, falando aqui específico do Instagram, a única regra dele, da ferramenta, pro mundo todo é a seguinte. Olha, você pode fazer um sorteio dentro da minha ferramenta se você quiser, problema é seu. Desde que você deixe muito claro que eu e o Instagram, estou aqui falando como se eu fosse o Instagram, tá? Não tenho nada a ver com isso. Deixa muito claro nas suas regras que se seu sorteio der uma coisa errada, se você não entregar o prêmio, qualquer coisa assim, eu e o Instagram não tenho nada com isso. Fora isso, você pode fazer o que você quiser contra um sorteio, não tem problema. É a regra do Instagram pro mundo todo. Porém, estamos no Brasil. E no Brasil, todo e qualquer sorteio, não interessa se é na internet ou fora dela, tem que ter autorização do Ministério da Fazenda. Sim, você precisa de uma autorização. Antes ela era dada pela Caixa Econômica, até ano passado. Esse ano mudou, agora é feito pelo Ministério da Fazenda. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes de eu te contar essa história toda, me conta aí nos comentários se você participa de sorteios no Instagram, se você já criou um sorteio no seu Instagram, se você nunca ganha nada. Conta pra mim como é isso pra você aí nos comentários. Primeira coisa que você tem que entender. Sim, você precisa dessa autorização. Se você não tem essa autorização, você pode ser multado e outras coisas que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. Mas vamos por partes. Lu, quero fazer um sorteio no meu Instagram, quero essa autorização do Ministério da Fazenda. Como é que eu faço? Bom, primeiro, segundo o próprio Ministério da Fazenda, você não pode fazer um sorteio se você for uma pessoa física. Você tem que ter uma empresa aberta. Se você tem um CNPJ, você pode. Eu, Luísa, pessoa física, por exemplo, não posso fazer um sorteio no meu Instagram com o meu CPF. Eu preciso ter um CNPJ de pessoa jurídica. Esse é o primeiro passo. Então, assim, ah, abri o Instagram meu pessoal semana passada e eu quero fazer um sorteio pra garear seguidor. Não. Essa é a coisa número um. Deixa muito claro que você precisa ser pessoa jurídica. Ah, Lu, eu sou pessoa jurídica, eu quero fazer o sorteio. Ok. Passo número dois. Você vai ter que pedir uma autorização. Isso pode ser feito no site do Ministério da Fazenda. Eu vou deixar o link aí embaixo pra você. Pra um sistema chamado Sistema de Controle de Promoção Comercial. Também conhecido como SCPC. Esse é o órgão dentro do Ministério da Fazenda, de uma maneira bem leiga, que é responsável por sorteios. Vai ter um link específico onde você pode pedir autorização pra essa galera. E aí que você vai pedir essa autorização. Beleza, Lu, pedi autorização. Já posso começar? Não. Você vai pedir autorização e agora você espera. Sim, o Ministério da Fazenda tem até 120 dias pra autorizar ou não o seu sorteio. A questão é, durante esses 120 dias, você fica impossibilitado de fazer propaganda do sorteio. Olha, vamos sortear não sei o que. Não. Você não pode abrir seu bico enquanto o Ministério da Fazenda não autorizar você. Tá? Não adianta entrar com autorização e achar que tá resolvido. Não, eles vão ter que autorizar ou não. Corre o risco deles disserem não, 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 não. Não vai dar. Então, durante esse tempo, você tem que esperar. Próxima coisa. Isso é de graça? Não. Vocês acham mesmo que o governo vai fazer alguma coisa assim de graça? Não. Você tem que pagar uma taxa. E o valor dessa taxa, agora, isso já foi bem mais caríssimo. Lembro que eu fui ver pro desafio primeiro uma vez, era uma fortuna. Agora, essa tabela de valores corresponde ao valor do prêmio que você vai dar no seu sorteio. Então, até mil reais, se o seu prêmio custa até mil reais, é vinte e sete reais, eu não tô enganada. A tabela tá aí na tela pra você dar uma olhada. Quanto maior o valor do prêmio, maior o valor da taxa. Então, sim, ah, eu vou aqui sortear um batom que custa, sei lá, dez reais. Você vai ter que pagar vinte e sete de taxa. Isso não tem discussão. Quanto maior o valor do prêmio, maior o valor da taxa. Agora vem a parte que eu sei que vai desmotivar a maioria das pessoas que também me desmotivaria se fosse o caso. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que você tem que ter um CNPJ, que tem que ser pessoa jurídica? Então, não adianta, não basta você ser pessoa jurídica e pedir essa autorização. O Ministério da Fazenda vai te pedir documentos pra provar algumas coisas e tal. E é uma lista, meu amigo, imensa. Você tá vendo aí na tela a lista, eu nem vou lembrar de todos os documentos pra poder falar pra você. Mas tem termo de adesão, de várias coisas que você tem que ter. Demonstrativo de receita da sua empresa, você tem que provar que você tem dinheiro pra bancar esse sorteio e tudo mais. É uma montoeira de coisa. Tá? Então, assim, não basta você ter o CNPJ. Você tem que provar algumas coisas pro governo pra ele autorizar você. Próxima coisa. Tá, Lu, consegui a autorização, tenho essa montoeira de documento, paguei a taxa. Eu tenho essa autorização pra sempre? Não. Essa autorização, ela vale até 12 meses. O que não quer dizer que sejam 12 meses. Quem vai te dizer vai valer por tanto tempo é, obviamente, o Ministério quando ele aceitar a sua promoção. Se ele disser, ok, pode fazer a promoção. Quando você receber a resposta positiva, ele vai te dar o prazo. Ó, você tem seis meses pra fazer isso. A sua autorização vale quatro meses. Vai até um ano. Não quer dizer que seja necessariamente um ano inteiro. Beleza, e agora? Você teve a santíssima paciência, juntou todos esses documentos, provou tudo que você tinha que provar pro governo, fez a sua promoção, beleza, fez sorteio no Instagram. Ok, tá resolvido? Não. Agora você tem que prestar contas pro Ministério da Fazenda. Afinal, ele te deu uma autorização. Agora ele quer saber o que você fez com ela. Você precisa ter um comprovante dos prêmios que você deu. Você tem que ter um comprovante de que você entregou os prêmios pras pessoas. Uma guia de imposto com o valor dos prêmios entregues. Claro, você tá dando um prêmio e tudo mais, você tem que pagar imposto, né, gente? Não é assim que funciona. Você tem que também provar que você já pagou esse imposto, que é o chamado DARF, e você tem até 180 dias pra prestar essas contas pro governo, tá? Se você não fizer durante esse prazo, você pode ser multado. Alô, agora vamos ao problema maior. Multas, problemas. Se eu fizer um sorteio sem autorização, se eu não prestar contas, se eu fizer algum shabu, o que que acontece? Bom, você pode ser proibido de fazer outros sorteios ou promoções durante um certo tempo. E no caso da gente, pessoa física, que se inventou de fazer um sorteio, alguma coisa assim, o que pode pegar mais é a multa. Você pode ser multado em até 100% do valor do produto do seu sorteio. Ah, eu sorteei um batom de 10 reais. Você pode ser multado em 10 reais. Sei que muita gente vai dizer, ah, não compensa, eu prefiro pagar a multa do que fazer. Aí é o momento em que eu não me meto, né? Se a pessoa prefere correr o risco, como muita gente faz e a gente tem visto isso, não posso impedir. Mas assim, né? E aí, sei lá, você tá sorteando um celular que custa 5 mil. Você pode ser multado em 5 mil. O que pode acontecer, o mais sério, vamos dizer assim, é aquela coisa que quando mexe no bolso, né? Você pode sim ser multado pelo Ministério da Fazenda por fazer um sorteio ilegal. Eu sei que é chato, né? Assim, eu, por exemplo, não faço mais sorteios no meu Instagram por conta disso. Já fiz em parceria com marcas, inclusive, que tinham autorização e que fizeram tudo certinho. Mas assim, 99,99% das marcas que vêm até mim, ah, vamos fazer um sorteio em parceria e tal. Eu digo, olha gente, infelizmente, por causa de toda a burocracia e nananã, eu prefiro não fazer. Neguei um desse ontem, inclusive. São oportunidades legais, são coisas que eu gostaria de fazer, mas eu sou medrosa. Eu não vou arriscar, o negócio aí é legal. Sabe, assim, pra quê? Não se mete em encrenca, sabe? Eu sou do time, se eu puder evitar a encrenca, eu evito. Então, assim, eu sei que muita gente não sabia disso, dessa necessidade de autorização. Mas sim, no Brasil, estamos aqui falando de Brasil, os outros países, não sei como é a legislação deles nesse caso. Mas aqui você precisa, pra estar tudo legalizado, tudo certinho e você ter certeza que não vai se meter em confusão. Você precisa da autorização do Ministério da Fazenda pra fazer um sorteio no seu Instagram. Se você é novo por aqui, não esquece de acessar o canal, dar um joinha nesse vídeo, me conta se você sabia desse monte de regra ou não. A gente se vê em breve. Tchau!